O Clarinja nos alerta Nosso coração desperta Pois a vida é bem certa de Jesus De mil anjos rodeados Para o crente preparado Cristo volta coroado, aleluia Ó irmão, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Vejo teu perdão bem perto Salve, estás Com resúvio ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos Aleluia Lá nas bodas do Cordeiro Seitaremos presenteiros Ó que gozo verdadeiro com Jesus Pois no céu não há mais pranto Eis que tudo será canto Cristo vem buscar os santos Aleluia Ó irmão, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão bem perto Tens o teu perdão bem certo Salve, estás Com resúvio ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos Aleluia Se apesa sentaremos E com Cristo E com Cristo se apesa Quão felizes nós seremos Com Jesus Para sempre gozaremos E com Cristo reinaremos Sua glória Sua glória Tu iremos Aleluia Ó irmão, por Deus liberto Pelo sangue estás coberto Tens o teu perdão bem certo Salve, estás Com resúvio No poder júvio ouviremos E no céu nós cantaremos Cristo breve nós veremos Aleluia 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 Fala, fala Senhor nesta hora, que ansioso te quero ouvir Teu falar dá valor e restaura, que mais sábio me faz no porvir Oh, bendito teu nome externo, que é tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna Fala, fala Senhor que conservo Tuas palavras de vida e vigor Estou como a seguir de conselho Pelas tuas veredas de amor Oh, bendito teu nome eterno, que é tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna Fala, fala Senhor que eu ouço Tuas palavras com todo fervor, pois conduzem ao eterno repouso São conselhos muito ricos de amor Oh, bendito teu nome eterno, que é tu falas a quem escutar De saúde e repouso superno, de alegria e paz eterna Oh, que fonte transbordante Mais profunda que o mar É de Deus o amor e o beijo Que Jesus me veio dar Ele me abriu a porta E me reconciliou Por teu sangue derramado Para Deus me consagrou Com a bomba perseguida E cansada estava eu Mas Jesus jamais rejeita Em buscar abrigo seu Ele me abriu a porta Ele me abriu a porta Abundantemente Sobre mim já derramou Sobre mim já derramou E me reconciliou E me reconciliou E me reconciliou Quanto amor Quanto amor esse é meu dia Oh, Jesus Oh, Jesus irei para o céu Eu exaltarei para o céu Eu exaltarei para sempre Terramado Para Deus me consagrou Eu exaltarei para sempre Perdiando o céu Se me冒 E meLEYO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus sofreu o meu pecado Vito ferrado e flagelado Jesus sofreu o meu pecado Então na cruz foi o Cristo pendurado E numa lança foi traspassado Ali estava Jesus ensanguentado Por meus pecados atormentado Deus meu, Deus meu, porque tens me abandonado Clamava Cristo crucificado Perdoa o povo tão enganado Que prometeu o tal pecado Perdoa o povo tão enganado Que prometeu o tal pecado Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado E ao sepulcro foi carregado Por santos seu corpo foi impalsamado E entre ricos foi sepultado Estando Cristo Jesus já enterrado O seu sepulcro foi bem guardado Após três dias Após três dias Jesus amado Da morte foi ressuscitado Após três dias Jesus amado Da morte foi ressuscitado Da morte foi ressuscitado Jerusalém Jerusalém Celestial Mansão de paz Tão divinal E jaspe tem Muro em redor Onde é a luz Onde é a luz Meu Senhor Jerusalém Masão de luz Jerusalém De meu Jesus Cidade que Pra nós fez Deus Eterna glória Para os filhos Seus O rio tem O rio tem Igual cristal Cuja água faz Ser imortal As árvores lá Muito belas Muito belas são E pra curar Ou servirão Ou servirão Jerusalém Jerusalém Mansão de luz Jerusalém De meu Jesus Cidade Cidade que Pra nós fez Deus Eterna glória Eterna glória Para os filhos Seus Ali Ali não há Mais pranto E dor A maldição Não tem vigor A noite A noite foi A noite foi E não vem mais O sol O sol Raiou Passaram Os ais Jerusalém Jerusalém Moção de luz Jerusalém De meu Jesus Cidade que Pra nós fez Deus Eterna glória Para os filhos Seus Seus Ali verei O meu Senhor Contemplarei Seu Seu Esplenor E Cantarei O Seu Louvor Em Gratidão E Com Fervor Jerusalém Moção de luz Jerusalém De meu Jesus Cidade que Pra nós fez Deus Eterna glória Para os filhos Seus Desprezando toda a dor Eu vou a cantar E o calvário ao pecador Sempre a pontar Flechas Traz 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 Seu 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 Eterna glória A moça adorada de Jesus verei. Como a rei amada, no céu estarei. Na moça adorada e nos vou tentar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, no ser de Jesus. Mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã, todos me cercar. Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A moça adorada de Jesus verei. Como a rei amada, no céu estarei. Na moça adorada e nos vou tentar. A moça adorada e nos vou tentar. Sei assim, que por mim, Cristo velha aqui. A moça adorada e nos vou tentar. Como a rei amada, no céu estarei. Na moça adorada e nos vou tentar. A 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 moça adorada e nos vou tentar. O de cruz se erigiu. Dela um dia fugiu. Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim, pecador Se eu amo a mensagem da cruz De morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporoa, coroa, troca Desde a glória dos céus O Cordeiro de Deus Ao Calvário milhão de paixão Essa cruz vem pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Temporoa, coroa, troca Nesta cruz Nesta cruz padeceu E por mim já morreu Meu Jesus para dar-me o perdão Eu me alegro da cruz Eu me alegro da cruz Dela vem graça e luz Para minha santificação E por mim já morreu Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Tua coroa, coroa, troca Tua coroa, troca Tua coroa, troca Tua coroa, troca Eu aqui com Jesus A vergonha da cruz A vergonha da cruz Quero sempre levar e sofrer Cristo vem me buscar E com Ele no lar Uma parte da glória Uma parte da glória e de Deus Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer, eu a vou proclamar Levarei, eu também me abro Devorou a coroa, troca Devorou a coroa, troca Devorou a coroa, troca Devorou a coroa, troca amor que converta um perdido e rebelde e pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação, sobre a cruz foi derramado o seu sangue revitou, numa lança traspassado, foi o lado do Senhor, suas mãos e pés pregaram com os cravos sob a cruz, tudo isto me contarão da bondade de Jesus nunca mais vai ser ouvido, outro conto de amor, que converta um perdido e rebelde e pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação eu aguardo a vinda de Jesus, sei que está muito perto e estaremos todos juntos do céu cantando esse fado com os irmãos portugueses quero continuar ouvindo a história do Senhor salvação estufruindo desse conto de amor do juízo do juízo fui liberto, da condenação da dor pela bíblia estou bem certo, que Jesus é o salvador nunca mais vai ser ouvido, outro conto de amor e coberta um perdido e rebelde e pecador como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação do juízo do juízo Sobre a terra vou andando Bem alegre para o céu Satisfeito e salmodeando Ao bondoso Deus Com ferozes inimigos Belejando sempre estou Mas conservo paz comigo Pois amado sou Meu pastor é Pai Celeste Que me guia pra cião Pelos vales é muito prestes Com segura mão Nos perigos da viagem Nas angústias e na dor Sua voz me diz coragem Sou teu salvador Com Jesus eu trabalhando Persevero em oração Seu saber com fé buscando Pra tornar missão Que prazer incomparável Que prazer incomparável Ser guiado por Jesus Sim por Cristo Tão amável Na perene luz Ao chegar-se nessa pátria Todos prantos cessarão Já o sol de vento raia Na feliz mansão Na feliz mansão Males, lutas e agonias Acabaram-se aqui Acabaram-se aqui Cristo vem Oh, que alegria Vamos ser ali Ace,John e agonias Inscreva-se aqui A feliz mansão Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, contempla a Tua imensa criação. A terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com o vívido esplendor. Eu lembro, ó Deus, as glórias cintilantes, que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que Tu plantaste cada pé. Reforço a cruz, o leio tão cruento, e no Teu Filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. E quando penso que Tu não poupaste Teu Filho amado por amor de mim. Meu coração canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Meu coração que é belo e Tu ganhaste. Transborda ao Pai de amor que não tem fim. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Grandioso és Tu. E quando Cristo amado meu voltando, vierdes nos céus com fogos deus buscar, No lar eterno quero jubilando, a tua santa paz se contemplar. Então me ama, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então me ama, canta-te Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Jesus salvou o medo do mundo, ele é tão doce pra mim. Abolitei o profundo Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gozo, paz e sem luz Ele buscou-me por certo De que achou-me Jesus Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só teu serei, Senhor Na centábulo em verdadeira E a mim tua mão E ao pintar minha carreira Receberei galardão Jesus de Saron é a rosa Lírio suave é pra mim Ele é a rosa preciosa O dia gozo sem fim Esta manhã a estrela Na noite escura e sem luz Tenho doçura em velar Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só teu serei, Senhor Na centábulo em verdadeira E a mim tua mão E ao final minha carreira Receberei galardão Na manchedoura Nudo sol Em meu lugar padecendo Descendo, sangue por mim derramou, ressurgiu da sepultura, subido a destra de Deus, Prede viradas alturas, descendo em nuvens dos céus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador, Jesus, Jesus, só Teu serei Senhor. Na cena muito verdadeira, e a mim Tua mão, e ao final minha carreira, receberei Galardão. Amém.